Pô, esses personagens são complicados demais. É difícil balancear esse game, cara. Muito difícil. É muito herói. É muito herói, é muito questão de máfia. Uma forma que eles conseguiram de balancear bem é... Tipo, limitando, né, os personagens, né? Tipo, Dunk, 3... É, eles balancearam a composição. Na verdade, não foi os heróis em si. Ah, os heróis não, é? As comps que... Entendeu? Tá foda. Porque na época o pessoal fazia uma comp de dive, velho. Que tinha um Winston, né? Sim. Nossa, era a D.Va. É, dava pra fazer... Tinha uma comp que tava renascendo e depois que veio tudo isso, saiu, né? Que era o Triple Tank Dive. D.Va, Winston e Raymond. Cara, era chato, era chato. Só que o problema é que nessa comp não batia contra o atual Triple Tank, né? Que é mais unido, entendeu? Que é mais consistência. Jp, escolhe nove jogos Ai, foi mal! T communSpot! Cê ficou me distraindo, cacete! Ah, pff, já fui muito fool. Eu ia pegar o Heinrich, mas... Sabe, acho que o Zaro dá mais valor. Tá? A gente tem o escudo da Wist. A gente tem o escudo da Wist. A gente dá muito... Que fosse o antigo Shield... Ele também tá com as áreas aí, Rod. Pega as áreas, dude! Tem junk lá, hein? Pega! Nossa, tá ruim de dano, hein? É. Rod, erro, Ruby. Nossa, tá muito fraco. Tô com um. Negócio aqui bem grosso, hein? O legal é que o Jack me dá uma carga, cara. Dá, né, mano? Fica spamando essa desgraça. Aí tem que pegar azar, hein? Beleza. Ah, tem high heart agora. Peraí, peraí. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Tô no high heart, cara. A high heart tá muito low. O Jack me dá uma carga, gente. Vou pegar agora. Então, 70% ainda. Ai, louco. Eu tô preso! Ai, não! Como a trap dele veio até aqui, velho. Ah, o filho da puta subiu e jogou. Ai, ai, ai. Boa, junkie. Aí, eu tô falando que junkie é forte, bicho. Vec ucis. Cara, o junkie dele subiu um negocinho e jogou a trap embaixo de mim. Ele é da puta, mano. O junkie aqui ajudou agora, hein? O que tem que fazer isso? Não, ele salvou a gente, porque ele garantia de perder o ponto agora. O meu ultimate é charging. Só recorrer um pouquinho? O que tem que fazer isso? Nossa, a Ashe dá muito dano nesse furtão. Tá. Tá foda, bicho. Que dano. A Ashe ou o junkie ali. Não, mas o nosso junkie também tá jogando bem. Tá, tá, tá. O nosso Gensp não. Nem a poder. Nem a poder. Ah, eu vou te jogar de canja aí, com o Zarya. Ah, eu usei... Na minha expectativa, eu peguei uns três ou quatro ali no Graviton, eu penso que ele ia estar vivo. Nem isso. Vários on here. ivou aisedim. Não, não. Mano, cura, velho. Porra, mano. Cara, onde é que a nossa amãs se tava? Olha o junkie. Olha o junkie. Olha o alien jutando aí. Olha, olha ali. Olha isso. Tá vendo? Você está com quanto de GSR de tanque? Pera aí, velho. Toma um fight aqui. Baria, acção! Não sei como, velho. O nosso Genji está muito ruim, cara. Eu não sei porque... Acho que o seu tanque está baixo, GSR? Não, meu tanque não está baixo. Meu tanque não está abaixo. Não era para estar caindo platinho no nosso time. Boa, JP! O cara é louco. Nossa, o cara é muito louco. O cara é louco. Ah, gastou a imortalidade. Bora lá, B. Se o suporte nos ajudarem. Eu estou sem vida aqui. E eu estou fodido aqui atrás. Sai que eu estou com favoroso, hein? Quebra, quebra. Nossa, o Junk está jogando bem. Nossa, o Junk está jogando demais. Compensação, bicho. Porque eu vou morrer. Minha ultima foi quase quebrada. O Junk está jogando demais. 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 Com o Junk está jogando demais. Não perde. Não vai há! Ah, sério... Não, bicho! Meu caro não cai. Pega a mancha lá do alto. Como assim, mano? Ah, desgraçado. Velho. Agora que o Hans pegou o último. Tô sem bolha ainda. Tem uma Hatch aqui em cima. Ou não, cara? Já era. Ah, mano. O cara tá fazendo uma coisinha melhor com o Hans do que... Sim, alguém já é um bosta, né? Ah, caralho. Tô caidado, Hans. Ah, Azara, Azara. Ai, vou morrer. Ah, o Hans já pegou o ult. Ainda bem. O cara tirou o shield, agora vai pegar rápido. Ah, eles não vim pela direita. Vamos ver. É, o Rock tá na direita. Ah, meu Deus. Ah, fodeu, fodeu, fodeu. Ah, não. Eu pensei que ele não tinha Hulk. Cara, se esse Hans ultar agora, eu vou ficar crigueado agora. Cara, o Junk toda hora que o Uther pega pelo menos 3, mano. Já percebeu? Ah, exatamente. Ah, porra, bicho. Bicho, tá jogando. Esse merece meu bote, hein? O cara tá jogando demais, enquanto o outro... Caraca. Errou o Hulk. Mataram ele. Só que tem que destruir mortalidade, bicho. Ou tem que possuir mortalidade dele. Hanzo, Hanzo, cadê a ult, Hanzo? O que eu tô falando, bicho? O que eu tô falando, bicho? Que esse cara tá fundando na gente? O que que você tá fazendo, velho? Você tá zoando o Hanzo dele? Vai, ó. Oh, meu Deus. Cara, eu dei bolha. Ah, destruíram a bolha. Nossa, é muito dano, muito dano. Nossa, virei farinha. Muito dano. Nossa, os caras tão detonando as bolhas. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Nossa, velho. Esse cara aí, pelo amor de Deus, mano. Ah, mentira. Que errei o Hulk. Nossa, caramba. O Hulk tá louco. Ah, velho. Boa. Não tem como. Mas tá bom, tá bom. Caramba. Como é que a gente caiu com um cara desse, velho? Não, mas agora no ataque, acho que o Junkie vai ser melhor. Não, tudo bem. Mas o problema não é o cara que tá jogando de Junkie. O problema é esse M1. A pessoa vai pegar a Genji de novo, velho. Nossa. Eu não vou pegar a Azaria pra esse cara, não. Vai se fuder, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou pegar a Aurice. Dá pra gente poder fazer combo, tá? A Aurice tá bem forte também. Beleza. Mas guarda o seu Hulk, tá? Eu vou puxar os caras aí, aí você puxa junto. Beleza. Seu segurança é o meu primeiro consenso. 0.7. Para a última chance de survival, mantenha-se preparado com o meu marido. Não. Bem legal até. Qual? Spell Break. Attack. Comence. Spell Break. Greetings. Ah. Eu fiz até uma live esse domingo aí. Deixa legalzinho esse jogo, tá? Dá pra jogar até três. Aham. E o Code desanimou já também? Ah, mano, pra mim não compensa mais, não. Sério. Entendi. Tipo, eu não gosto de ficar pagando mais pra ficar jogando o jogo e... Você não tá falando o Code? E o Code ou aquele... De Battle Royale. Ah, Battle Royale, eu gosto mesmo. Ah o Azon eu não gosto muito de Battle Royale. Então tipo assim. Sei lá. E da época que eu testei o jogo, vou puxar. Eu testei o jogo tava dando muito problema no servidor. Aí desanimei. Aí o outro cor é de caro né. Caro, problema no servidor e blá blá blá. vou puxar, vou puxar hein, vai pode, foi, ai é muito longe, que boa, vamos guardar de novo tá, 2, 1, vou puxar hein, vai, vou puxar, estou de ult, estou de ult, estou de ult, está aqui ó, esse Ginge não ta fazendo nada, Foggy tá aqui atrás, muito low, muito low aqui atrás. Ai, que pariu, Foggy. Gostei de shield já. Vou puxar, hein? Caralho! Minha da puta, dragão. Mano, mano, tipo, sério, velho. Esse cara... Vamos ver o que esse cara vai fazer. Matou um, beleza. E aí? Mas pelo menos isso, cara. Pelo menos isso. Chegando, 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 chegando. Cara... Olha o Guilu aqui. Cara, tem que pegar aqueles dois spots ali atrás, mano. Vai. Olha o Bate de baralho. Ele ficou preso. Tem um... O... Ah, Zarya, filha da fú. O ponto, o ponto. O Junk é aqui na casinha, o Junk é aqui na casinha, o Junk é aqui na casinha, aqui atrás. O Junk tá aqui na casinha. Cadê? Tá aí, ó. Eu tô no ponto. Isso. O cara caiu lá. Isso que salvou o nosso jogo, não é? Os caras aqui tão fraquinhos. O que? O nosso time? É. Tá meio zoadinho, entendeu? Eu prefiro que o cara estivesse com aquele Junk. Quem joga é que tá em chama, né? O resto é o resto. Nossa, muito bom. Nossa, tão bem na merda ali. Me avisa que eu tiver Hulk, tá? Tô, Tão. Já tem, né? Peraí, peraí. Eu tô muito atrás de você. Tô muito atrás de você. Peraí. Lá vai, hein. 3, 2, 1. Foi. Vai, vai, vai. Não, tá muito longe. Volta, hein. Volta, hein. Volta, volta, volta. Nossa senhora, gente. Lá vai, hein. Foi. Vai. Não. Tchau, B. Ah, é? Farinha. Vou tentar voltar, cara. Ah, o Junk querendo tirar um X1 aqui, ó. Aí quer me fuder, velho. Vem cá. O cara voltou lá, né? Caraca, voltou. Olha o Hans ali em cima. Tá com o Hulk? Tô. Ah, vai. 3, 2, 1. Foi. Estou com o Hulk, hein. Boa. Batista, 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 Batista. Olha o Junk ali atrás. O Junk tá lá atrás. Vou atrás dele, vou atrás dele. Tá, tá, tô aí na caixa. Vai que a gente tá puxando. Atrás deles aí, ué. Vai, enfiado. Oi, Tzman. Aí. O Junk. O Junk. O Junk. Por favor, mova. A gente vai. O Junk. O Junk. O Junk. O Junk. O Junk. O Junk. Não, não, mudou de direção, filha da puta. Tá bom, acho que vai ter que agrupar. Vai que eu passo na frente. Não me puja, não me puja, não me puja! Caralho, bicho! Obrigado, bicho! Vai, merda! Você vai em volta da minha vida? Nossa, bicho, tá trap fodeu agora. Agora, pode morar ainda. Nossa, dai! Nossa, não se fodeu. Vai, vai, volta, 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 volta. Eu estou pronta, vocês estão prontos para me atleta? Aí eles estão, devemos manter o caminho e movendo a sua vida. Roboto, minha ultima está pronta. Ah, não, 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 não. Eu recomendo ficar atrás da minha vida. Vamos ver se eu vou, espera aí. 3, 2, 1, pronto! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você é o que você está derrubado. 3, 2, 1, foi! Ah, já foi, já foi. Nossa, ele saiu muito rápido da trap. Não era trap, não. Bicho, tá foda, hein? Nossa, o cara pegou... O cara pegou o Ripper, é sério, bicho. O cara acha que vai chegar perto dali. Eu ainda tenho um trabalho para fazer. Ah, não é só pegar junk, velho. eu tô com a minha última que não tem que ver alguma coisa cara tá muito a merda velho tão muito legal roguelho roguelho eu mato luz e vai de aqui na merda mano meu deus deve ter peço inútil velho o cara nem de guijo cara mata esse ranzo velho eu tô de útil tá tá a mentira não velho não é possível mano não é possível mano ficar carregando esse mano cara é encarregável é que alguém consegue chegar lá não é eu consigo se o jogo carregar na cara é muito muito olha nossa senhora velho sério sério que eu caí na trepe mano eu não sei se eu não sei se eu não vou vai pra frente vai pra frente vai pra frente pronto meu deus do céu velho óbino quando acabar essa partida não puxa tá até o final não puxa ai velho caralho não tem que dar voz nesse cara pelo amor de deus bicho e aí e aí puta merda mano selecção de você ah o cara pegou olha a mentalidade do cara já tem briga que já fica ruim de cura é o cara pega para a mãe ficar nele um cara que não tem resposta nenhuma sério velho cara vai pegar fora tipo assim para notar que é uma coisa mas na defesa aí os cara beleza não pega um hitscan aí vem que tem para pegar isso que é pronto todo mundo e aí e aí é o e aí e aí e aí o e aí é bom parar tudo esse aí né a pouco muito tempo para ter outros cheios aqui Prepara o Hulk, tá? Tem jank lá. Ó, estão sem shield, hein? Lá vai! Foi! Não, eu tô sem vida aqui. Azar é louco. Me avisa quando tiver Hulk, tá? Tem vida aqui, velho. Meu Deus, velho. Espero que a moça não fique nessa fora, velho. Ah, JP. Não, JP. Dois, um, vou puxar aqui fora. Foi! Nice! Bora guardar o corpo dele. Não tem mais, não tem mais. Não te dou. Tá foda. Lá vai, hein? Três, dois... Ah, já foi, já. Tá, vou guardar, vou guardar. Vem pra trás, vem pra trás. Vai vir o V-T-I-V. Três, dois, vou puxar o ar. Toa! Puxei já. Lá no ar, de left side. Nice. Nice. Nossa, bicho. Já era. Syncronia aqui, hein? Foi. A Rogue se fudeu ali. E o Jack no ar, é que era o... Ai, bicho, você foi antes de vir fiado. Matando, tô de boa. Tinha que pegar aquele Jack ali, senão já era. É, mas esse filho da puta não fez isso, ele foi lá em cima, naquele canto. Aí ele jogou a TAP bem embaixo de mim, velho. É, então. Aí o Uta dali já era, velho. Aham, nossa. Ah, mas já era, com certeza, não tava de útil. Aí ele não conseguiu dar muito dano, não. Beleza, agora fora, beleza. 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 E aí, hein, hein. O ataque começa em 30 segundos. Céu! muito carregado muito mas se tiver o novo arte 2 você vai pegar no orçamento não vou com certeza esse jogo não tem como cansar não é não que ó cara desde que eles ainda continuam com essa forma de não ficar cobrando para pagar para jogar o jogo na verdade né tá ótimo ó tem treta tá pronto com quem oi vai ao rock tá vindo pela direita vem para a direita vem pela direita e olha lá vai 3 2 1 eu tô na merda ó que trai mortalidade ó tem vida tem vida pera aí minha vida tem ru aqui tá só tem o que o zara é louco zara é muito louco ó diante muito louco aqui em cima e aí foi oi a gente gente que na galera vai ser não puxa não puxa vai ser mas vai ser desmendido gravém ó de ruína mas é que a gente matou os quatro aleita e não ver e não é por causa dos os hs é o que ele deu hs não velho fiquei triste agora em ó hs hs entendeu 10 conta mais puta que pariu hein nossa eu puxar em não puxando deixa passar o estatístico deixa eu ver como é que ficou acho que aqui em prata tem dano em prata tem dano que bronze cara passei de você também só tomando fumo ali